Esse vídeo está no primeiro link da descrição, como estava o shape do Jacob, antes do projetinho, e hoje você chegou ao fim, pega a visão, como ele está, você vai ver nesse vídeo como ele está atualmente, então foi evolução do Jacob, fideliza no like, fideliza no comentário, o primeiro link da descrição é o vídeo dele, e 30 dias depois vê como está. O vídeo está iniciando, estamos aqui na laje dos deuses, hoje vai ser o fim do projeto, o final do projeto do Jacob, parceiro nosso, 30 dias de foco, 30 dias de luta, foi um projetinho que a gente propôs para vocês, então está chegando ao fim, foi finalizado, 30 dias no shape, ele está fazendo um pump ali para dar um pumpzinho, Vamos ver o que vai dar esse projeto aí, para motivar vocês, realmente é um projeto diferente, 40 anos aí, no corre, no foco, para mudar de vida, mesmo na pandemia, mesmo em todas as dificuldades, no trabalho que ele tem, A gente vai fazer essa finalização aí de projeto, 30 dias aí, para motivar vocês, vou deixar o antes e o depois do Jacob, parceiro nosso aí que sempre está trazendo os pipas, sempre está fortalecendo a gente em tudo que ele pode, né mano, Nos japa, até na amizade, né, na esfora não, bem material não, o bichão está com a mão, olha lá. E você, pai, quem é? Sou Kenner de Muniz, da Bahia, vim para São Paulo. Tá perdido em São Paulo aí? Não, eu vim para conquistar um sonho meu aí. Qual é o seu sonho, pai? O meu sonho é implementar na minha carreira de profissional, né. Você é profissional da área, qual é? Eu competi o Olímpia, ganhei meu Procard, foi minha quarta competição, com 20 anos aí. Classic Physique? Não, Mense Physique. Caraca, velho, está gigante, velho. Mas é porque eu evoluí agora, né, como profissional aí, os caras são enormes mesmo, então a gente tem que trabalhar duro aí para conquistar o Musco Contest agora em novembro, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Novembro, Rio de Janeiro. E você tem patrocínio, pai? Então, eu estava com alguma marca aí, depois da pandemia o contrato congelou, aí ficou só com a Booking, né, e só isso mesmo. Na real não tem, pai, suplemento. Não tem, só roupa mesmo, pai. Caraca, e a Booking chega na moeda ou só na... Não, só na peça. Caraca, pai, saca aí para nós ver. Agora eu ver. Caraca, um atleta profissional, pai. Você viu, pai? É fácil? Motivar a galera? Difícil, né? Você tem 40 anos aí no projeto? 41 anos no projeto e... Para cima aí. Vamos ver o que vai. Então você é um atleta profissional de fisiculturismo, Mense Physique, sem patrocínio, e está na busca do sonho aqui em São Paulo, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso é total, vou mostrar umas coisas aqui para vocês. Está muito grande, velho. Isso sim, está meio... Então é isso aí, galera. Segue lá no meu Instagram. O que você acha que falta, pai, para ter um patrocínio aí? A visibilidade, né? Porque a gente está com poucas mesmo. Hoje a empresa precisa de visibilidade. Se o atleta não tem, não vai chegar em nós nunca. Você está no lugar certo, eu acho, tá, não? Com certeza. Aqui é onde tudo acontece, né? São Paulo não é nem só Manco Amarombe, é São Paulo, né? É a terra das oportunidades. Ele largou tudo na Bahia, pai? Laguei tudo. O que você fazia lá? Com 19 anos, nada, só estudar. O senhor largou tudo para você estudar para o que lá? Eu termino o ensino médio, né? Com 19 anos, e aí implementar aí na educação física. Mas eu desisti de vir para São Paulo, para competir. Vou e pretendo fazer a faculdade aqui em São Paulo mesmo. Vamos ver isso aí. Vamos ajudar a analisar um shape ali, pai? Do tiozinho aí, né, pai? Quarenta anos aí, né? Evolução, 30 dias de... Como é que foi esse 30 dias aí, pai? 30 dias intenso. Do primeiro até o último. Eu não falhei nenhum dia. Então, está pesado. Deve estar... Deve estar bom, né, pai? Deve estar bom. É diferente, né? Porque... A história é a seguinte. Eu estava parado há um tempo, né? O Toguro chegou há 30 dias e jogou no meu peito. Eu conheço você, pai. E quando eu falei com você, você estava um pouco mais retido mesmo. Você parece estar um pouco mais seco. Estou bem mais seco agora. Vamos ver isso aí, pai? Saco shape com a nós. Aí, ó. A pele já muda, né? Já é outra pessoa, pai. Olha isso aí. Com certeza. Moreno. Fez um bronze aí, pai? Um bronze, né? Tem que fazer o... Completo, né? Para acabar de bigode. Caraca, velho. Deixa eu dar um duplo bíceps aí para nós. 40 anos, pai. O que você acha? Bom demais. Potencial enorme aí. Dá para dar uma viradinha aí, pai? Olha. Fibra no peito, pai. Você não tinha fibra no peito, não. Tinha fibra em lugar nenhum. E o bíceps? Nas costas aí, para dar uma... Olha o duplo bíceps de costas aí. Caraca. Põe de lado aí, pai. As costas para nós jogarmos no jogo. Atleta de 20. O dobro da idade, pai. A idade de ser pai, olha. Tem as costas. Sabe a diferença, pai? Um pouquinho. As costas bem trabalhadas. Dá um ligue a... Lombardeiro furo que tem, pai. Mas... Quarentão, pai. Até para competir na máscara aí. Qual a chance? Dá mesmo. É isso que eu... Eu estou querendo agora, né? Se a galera deixar nos comentários aí, motivando. Mô, eu vou tentar a máscara. Quer dizer que se a galera comentar aí, você compete? Se a galera comentar, incentivar. Ver o que achou do resultado aí. Dá uma força. Estou... Estou indo para a máscara aí também. E aí, pai. Merece? Merece, pai. Dá para cima, que você consegue. Então é isso, galera. Final de projeto aí. 30 dias no foco. Quarentinha. Segunda idade ou terceira idade? Segunda, né, pai? Para mim, está começando agora. Olha aí. Está motivando a galera, hein, pai. Para motivar, pessoal. Eu estou motivando. O pessoal está me chamando lá no direct. Sempre perguntando lá e falando que estou incentivando. Faz uma pose Mens aí, pai. Tenta ensinar ele uma pose Mens ali. Você é Mens ou você é clássico? Não, não é. Nunca competiu, pai. Nunca competiu, pai. Ah, então vamos jogar aí, pai. Põe o Mens aí, pai. Uma posezinha. Vamos acompanhar a Mens aqui? Eu vou tentar. Nunca fiz uma pose de... Primeiro de frente, né, com os árbitros. Beleza, hein. Aqui é uma jogada que a gente faz para regularizar mais o muro. E aí, Jacó? Bora, pai. Bota a mão na cintura e abre a sua dorsal aqui. Bota a pose, bota a pose, galera. Para ficar o verde. Isso aqui, ó. Chegou para o outro lado aqui. Eu acho que é mais fácil, pai. Vai pelo lado que você acha melhor. Aí, a próxima, você dá uma jogadinha para o lado aqui. E já encaixa a mão na cintura. Aí, você mostra a cintura, peitoral e os braços. Essa perna vai para trás. Essa aqui fica aqui. É isso, galera. Os caras vão tentar a treina pose aqui. Vou puxar já um vídeo para o canal da Mansão. Para ajudar o atleta Mensizique aí a conseguir os objetivos dele. Isso aqui é a Mansão Maramba. Olha aí, ó. Vamos ajudando o outro. Um correndo atrás para ajudar. Estamos aqui para ajudar, galera. Estamos aqui para ajudar. Não estamos aqui para tirar ninguém, não. Estamos aqui para fortalecer, pai. Fala aí seu nome. Instagram para a galera acompanhar lá. Meu nome é Kennedy Muniz, mas no meu Instagram está quemmuniz.pro. É isso aí, pai. Jacob.orgra, a galera está acompanhando. Jacob.orgra. Acho que é delícia aí, galera. Segue. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Um shape de 40, um shape de 20 competitivo. Estão almejando aí chegar no nível dos gringos lá, né, pai? Essa é a meta. Essa é a meta, pai. Aqui no Brasil a gente vai pegar as referências, né, que é Diogo, Montenegro, Felipe Franco. Sou fã deles. Então é isso aí. Vamos bater de frente. Caicão Pro dos Estados Unidos vai vir também. O cara Caic está próprio. Competir com a gente. GG Rocha. GG Rocha, meu brother da Bahia. O Eric. O Eric está no integral. Então é isso, galera. Fideliza. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.